Daqui pra sempre, eu e você, Itamar Estilos, o melhor, Jeracaju e região Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu vou pensar pra sempre tem bronca do mundo Eu e você assistiu Eu e vocêhero sistonei É o pássaro noturno, bebê Procurei, encontrei Meu amor, minha cara pesada Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não durmo e nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Quem? Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E essa vai especial pra toda a galera de Itapiranga e Miguel Calvão Em nome da FA Veículos Portal do Arrocha Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você Eu sem você já não durmo e nem sei voar Sonho a viver Sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Falha desse relacionamento Por eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir FA Veículos Andresa Cruz Design de unhas A melhor da região, bebê Portão do Arrocha Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Falha desse relacionamento Por eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Fala meu parceiro Edson Aquele abraço Tamo junto meu irmão FA Veículos Portal do Arrocha Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque sei que está doendo Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E bebo a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua Esfriar e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Alô meu parceiro Bruno Santana Filmaker Tamo junto Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E bebo a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua Esfriar e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Um abraço Meu amigo André K O moral de Aracaju FA Veículos Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus adios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mal Dos porta-malas Disparador de alarme Abridor de latas Falei a nada Sua pata usada Na minha boca Mundo esse cara Eu era um mal Dos porta-malas Disparador de alarme E abridor de latas Falei a nada Sua pata usada Na minha boca Mundo esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mal Dos porta-malas Disparador de alarme E abridor de latas Falei a nada Sua pata usada Na minha boca Mundo esse cara Eu era um mal Dos porta-malas Disparador de alarme E abridor de latas Falei a nada Sua pata usada Na minha boca Mundo esse cara Menos um maluco Na noitada Alô meu parceiro gel Estúdio nave Gravando tudo Portal do Arrocha Música do meu parceiro O original Pra tocar em todos os paredões Talvez um dia eu dei amor pra quem não merecia Talvez um dia eu dei amor pra quem não merecia Quem tá casado tá traindo Imagina o solteiro na putaria Quem tá casado tá traindo Talvez um dia eu dei amor pra quem não merecia Talvez um dia eu dei amor pra quem não merecia Quem tá casado tá traindo, imagina o solteiro na putaria Quem tá casado tá traindo Trepa durante a noite, trepa durante o RM Trepa durante a noite, trepa durante o dia Trepa durante a noite, trepa durante o dia Trepa durante a noite, trepa durante o dia Trepa, trepa com as novinhas Trepa durante a noite, trepa durante o dia Alô, meu parceiro, dá o som paredão É o estourado de Lauro de Freitas FA Veículos É gostoso viver uma adrenalina É gostoso viver uma adrenalina Olha rapidinho, pra ver se não vem gente Se tá de boa, roça no gerente Roça no gerente, roça, roça no gerente Trepa durante a noite, trepa durante o dia Essa é do meu mano, Ted na voz, o estourado FA Veículos Quer se envolver com os envolvidos? Tá ligado que nós machuca, nós puxa o cabelo Dá tapa na cara, morro na costela e chama de puta Se envolver com os envolvidos? Tá ligado que nós machuca, nós puxa o cabelo Dá tapa na cara, morro na costela Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo, dá um tapa na cara Morro na costela e chamando Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo, dá um tapa na cara, morro na costela e chamando Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo, dá um tapa na cara, morro na costela e chamando Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo, dá um tapa na cara, morro na costela e chamando Talon Cruz Talon Cruz, é o maloqueiro da favela, bebê Alô meu parceiro, tem o som paredão É o estourado de Lauro de Freitas Calma, machuca, sou maloqueiro da favela Que porra de algemo que nós passa, sinta e amarra ela Calma, machuca, se eu te pegar, nós te machuca Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo, dá um tapa na cara, morro na costela e chamando Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo, dá um tapa na cara, morro na costela e chamando Machuca, 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 machuca Puxando o cabelo dando tapa na cara Morrindo a costela e chamando de puta Machuca, machuca, chuca, machuca Puxando o cabelo dando tapa na cara Morrindo a costela e chamando de puta Calma, tchuca Sou maluqueiro da favela Que porra de algemo que nós passa Assim que amarra ela Calma, tchuca Se eu te pegar nós te machuca Machuca, machuca, chuca, machuca Puxando o cabelo dando tapa na cara Morrindo a costela e chamando Machuca, machuca, chuca, machuca Puxando o cabelo dando tapa na cara Morrindo a costela e chamando Machuca, machuca, chuca, machuca